Seja bem-vindo ao canal Marcos Antônio aqui e no vídeo de hoje estou trazendo aqui 12 modelos de relógio um da Oriente e o outro da Cássio mas antes da gente começar esse nosso vídeo de hoje desça aí, dá aquele like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo bem pessoal, nesse vídeo de hoje vamos ver aí para quem eu indico esse relógio Oriente esse modelo mais robusto ou esse relógio Cássio, um modelo mais clássico beleza? então vamos lá, vamos começar aqui com esse Cássio tá, vamos focar aqui, olha, nota que esse Cássio, o tamanho da caixa dele não é tão grande, certo? é um relógio que é um pouco pequeno, se dizer assim, um pouco pequeno vou estar botando ele aqui no meu braço para você ter uma noção de tamanho aí, né, na sua casa para você ter uma noção de tamanho como é que fica no poço, beleza? olha aqui nota que não ficou tão grande, né? é um relógio que eu recomendo mais para pessoas que não gostam de chamar tanta atenção que gostam de um relógio mais leve no braço, certo? por ser um relógio, como se dizia assim, médio o tamanho dele é um tamanho médio um relógio bastante clássico, muito lindo nós temos aqui, todo, a poceira todo em aço, inox vou fechar aqui fecha o dele e é um relógio que não está custando tão caro assim no mercado, certo? em média você consegue comprar um relógio desse aí entre R$ 120,00 e R$ 150,00 você pode estar adquirindo um relógio desse eu estou deixando aqui na descrição desse vídeo alguns links, certo? desse relógio, de alguns sites para você estar conferindo o valor e até adquirindo se você se interessou nesse modelo é um relógio que eu indico para pessoas que não gostam de chamar tanta atenção que queira um relógio assim lindo, elegante, mais clássico e que não faça tanto peso em seu braço beleza? vamos estar dando uma olhada aqui nesse Oriente já esse Oriente é um relógio mais robusto nós temos que ele é um pouco maior do que o Cássio certo? mais elegante chama mais atenção e por ser mais robusto com certeza é um pouco mais pesado do que esse Cássio aqui ele é um pouco mais pesado do que o Cássio vou estar botando ele no braço aqui para vocês terem a noção de como fica aí no pulso noto que ele é bem maior nossa cara, fica legal fica muito bom no pulso, né? para quem gosta aí de um relógio que chama mais atenção de um relógio mais pesadinho no braço e que faz mais volume, né? no seu pulso aí esse aqui, esse modelo da Oriente é indicado para você, certo? não se preocupe que eu vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo alguns links para você estar conferindo aí alguns modelos da Oriente aí, tá certo? eu estava mostrando aqui a parte de trás aqui para você olha aqui focado aqui marca Oriente sempre cheia de charme, né? os dois modelos são bonitos muito bonitos e as duas marcas tipo o fecho dele, né? com esse botão lateral certo? os dois modelos as duas marcas são marcas de qualidade certo? mas cada pessoa tem seu gosto né? sua preferência por modelo, por marca quem gosta? há pessoas que gostam mais de Cássio e há pessoas que gostam mais dos produtos da Oriente beleza? então é isso aí pessoal esse aqui eu recomendo para você para você mesmo aí que goste de um relógio lindo, elegante mas assim seja um pouco discreto e um pouco mais leve certo? e esse aqui eu recomendo para você que goste de um relógio mais robusto de um relógio que chama mais atenção beleza? esse aqui da marca Oriente não se preocupe e o link está na descrição do vídeo você pode estar conferindo aí os modelos e adquirindo o que você gostou mais beleza? um grande abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo